Conhece Spider e seus amigos espetaculares. Aposto que eu chego antes na Central Aranha. Eu aposto que não. Cobanha! Ah, não vai não. Cuidado, que lá vou eu. Oh, oh, tá parecendo um engarrafamento. O que será que aconteceu? Vou sobrevoar pra ver qual o problema. Farol Vermelho! Farol Verde! Farol Vermelho! Não, Farol Verde! Farol Vermelho e Verde é a melhor brincadeira que existe! Aham! É você, Electro! Brincar com os semáforos é muito perigoso. Você precisa parar antes que cause um acidente. Ah, mas eu tô me divertindo tanto! Acho melhor não, Electro! Ah, me deixe em paz, sem chance mesmo! Ah, não consegue me pegar tão rápida como um raio! Ah! Ah, água! Água! Não tão rápido! Vocês viram o que aconteceu quando Electro se molhou um pouco? Os poderes dela enfraqueceram. É, é verdade. E aposto que se ela se molhar mais, ela vai ficar ainda mais fraca. E aquilo ali me deu uma ideia! Finalmente seca! Agora sim! Então onde eu tava? Haha! Farol Vermelho! Farol Verde! Uhul! Aranha Fantasma! Não me deixe em paz! Aranha! Spin! Agora! Chega de Farol Verde pra você, Electro! Só vermelho! Parece que você vai ficar parado um tempo! É! Uhul! Uhul! Uhul!